O estádio Atilho Paiva, em Ribeira, na fronteira com o Santano do Livramento, está à disposição de Inter, Grêmio e Juventude. O contato foi feito pela Intendência de Ribeira e toda a estrutura poderá ser utilizada sem custos para treinos e jogos, se houver interesse. Uma das sedes da Copa América de 1995, o local passou recentemente por novas melhorias. Nos últimos dias, os clubes gaúchos receberam ofertas para treinar nas sedes de diversos clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Criciúma e Joinville. No entanto, o objetivo de Inter e Grêmio ainda é permanecer em Porto Alegre para a retomada dos treinos sem data definida. Mesmo assim, outros cenários já são avaliados. Os centros de treinamento não deverão ter condições nas próximas semanas, por isso a busca é por novas alternativas. O Juventude votará aos treinos na terça-feira, dia 14, em Caxias do Sul.